muito bem, são 11 horas 9 minutos e nós estamos recebendo com muita alegria aqui em nossos estúdios a presença do Pedro Manir Chiranc e também os seus pais, né? O Eduardo e a Patrícia que estão conosco aqui, nós vamos conversar, o Pedro, olha, tá trazendo um currículo pra mim aqui de xadrez que é de fazer inveja pra qualquer adulto, né? Pedro, bom dia, prazer falar com você da Excel, senhor Jovem Pan. Bom dia. Olha, pela vozinha dele, quantos anos você tem, Pedro? Oito. Oito anos e tem tudo isso já que você já conquistou no xadrez? Olha, eu vou declinar aqui, ele foi campeão, é campeão da Copa Brasil de xadrez escolar, festival de xadrez do Sesc de Piracicaba, é do torneio de xadrez 250 anos também que foi realizado em Piracicaba, circuito solidário de xadrez que foi realizado em Jundiaí e também em Tietê e campeonato paulista escolar de xadrez. Isso tudo, Pedro, você conseguiu somente agora no segundo semestre? Somente. É, que legal, parabéns pra você e consequentemente os pais é que estão orgulhosos é pelo que o Pedro vem fazendo aí com o xadrez, o Eduardo Chiranc que está aqui conosco e a Patrícia Manir Chiranc que também são os pais, eu converso com o Eduardo. Que legal ver o filho fazendo sucesso, né Eduardo? Bom dia. Bom dia, Nascimento. É muito bom, não só ele como a irmã também, estão seguindo, digamos assim, um esporte saudável que tem ajuda na escola, ajuda no raciocínio e tudo mais e eu acho que a obrigação nossa com os pais é incentivar isso. Lógico. Correr atrás deles e fazer eles desenvolverem cada vez mais. Perfeitamente. Patrícia, e pra você, qual que é a emoção de ver o filho fazendo tanto sucesso no xadrez? Olha, não tem como explicar, né? É um orgulho. A gente acompanha todas as etapas, nós acompanhamos os campeonatos e cada vez uma emoção maior, né? Quando decidimos ir pro Paulista, falamos assim, nossa, Paulista é uma etapa. É uma etapa, né? E olha, pelo que a gente tá vendo aqui, Piracicaba, Jundiaí, Tietê. E a gente tá percebendo que ele está ficando conhecido no estado de São Paulo inteiro, né? Tá, graças a Deus, sim. E qual que é o próximo projeto de vocês? Olha, por enquanto nós temos que terminar o ano, né? Então temos mais umas etapas do torneio solidário, do circuito solidário. Perfeito. Temos também o campeonato estudantil de Rio Claro, que nós vamos terminar também pela escola Dom Bosco, pelo colégio Dom Bosco, né? E temos a, estamos assim, já se preparando pro Campeonato Paulista e quem sabe o Brasileiro do ano que vem. O Brasil, vocês já estão pretendendo levar para o Brasileiro, né? Já. E como é que surgiu o xadrez para o Pedro? Ele começou vendo a irmã jogar, jogar, né? Quer dizer, tem familiares já, já tem alguma coisa que levou para esse caminho, né? Se interessou, ele é um, ele gosta de competição, é o estilo dele, ele começou a se aprofundar, se aprofundar, fez aulas, começou com grandes mestres em Rio Claro, temos grandes professores aqui. Chegou a um certo ponto que ele queria mais, né? Aí juntamos ele com o Matheus Miyamoto, que é quem treina ele hoje. Perfeito. Mais o apoio do Dom Bosco, que tem ótimos professores e deixa ele treinar duas, três vezes por semana dentro da escola, junto com todas as séries, inclusive. E você estava dizendo em treinamento durante a semana, quanto que ele treina por dia? Em casa ele chega a treinar pouco, acaba brincando por causa da idade, não vamos forçar também. Lógico, lógico, nem deve, né? No colégio dele, eles têm aula extracurricular duas vezes por semana, seria uma para cada série, mas ele participa de todas as aulas, de todas as séries até o sétimo ano. Que legal. Certo? E serve de treino. Mais os treinos duas vezes por semana com o Matheus, né? Que faz um treinamento mais focado mesmo para as competições. E em finais de semana a gente procura campeonatos na região onde ele possa jogar. Isso é separado por idades ou ele joga com pessoas adultas também? Depende do campeonato, né? Depende do campeonato. Mas ele já enfrentou pessoas adultas também. Ah, no SESC Piracicaba, por exemplo? Você quer responder? Pode, fica à vontade. Como é que é? Você joga com pessoas adultas? Que jogo é... Às vezes, quando você está jogando, você pensa que é muito difícil de ganhar. Você pensa, é um adulto. Mas... Aí você acha, mas com esse aqui a coisa vai ser mais embaixo um pouquinho. Mas você não quer nem saber, né? Bom, é... Eu também vou de sábado aqui em Rio Claro jogar. Você vai jogar sábado? Também. Muito bem. Todo sábado eu vou. Praticamente todo. E eu também, no Dom Bosco, eu treino duas vezes por semana. Só que o treino mais puxado lá é de sexta também. É de sexta-feira, né? É. Muito bom. Mas é interessante, né? E as pessoas adultas, como é que se sente quando perdem ou tem que enfrentar um garoto de oito anos? É, então. Como o meio enxadrístico é muito, assim, é diferente dos outros esportes. É um respeito de ambas as partes, né? Então, às vezes, eles olham, ele é pequenininho, né? E olham assim e falam assim, ah, meu Deus, mas... É fácil, né? É fácil, né? E não é bem por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ganham, chamam ele e falam assim, foi aqui que você errou. Então, acabam ensinando ele também, que eu acho lindo isso. E isso vai dando um cabedal de conhecimento ainda maior para ele. Incrível. Isso é muito importante. E, consequentemente, dentro de casa, como é que vocês sentiram a diferença depois que ele passou a praticar o xadrez? Olha, muito mais atenção, certo? Acalmou um pouco que criança nessa idade é elétrica, né? Que é brincar, que é correr, que é futebol. Ah, tem energia para gastar a vontade, né? Deu uma acalmada. Raciocínio dele cada vez mais lógico, cada vez mais objetivo. Isso que melhora, tanto nele, como na Irmã, nos amigos, né? O grupinho de xadrez que ele tem, né? Que são em três crianças que rodam todos os circuitos juntos. Perfeito, legal. Vai fazendo amigos, né, Pedro? É muito bom. E lembrando sempre que vocês têm uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de nossa cidade. Que eles nos apoiam bastante, então eu queria agradecer muito o Vinícius, o secretário Ronald Penteado. Perfeito. Eles nos dão um apoio muito bom, sabe? Estão sempre assim, falando, continue, continue, qual será a próxima etapa? Isso é muito importante para nós. A gente tem que parabenizar você, viu, Pedro? Principalmente por você representar a cidade de Rio Claro em todas essas cidades por onde você tem passado. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E você pretende um dia ser um mequinho da vida? Isso. Ah, que legal. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Fiquem à vontade. Sim, agradecer. Por causa de todos esses resultados, existem despesas grandes em viagem e tudo. E tem que agradecer o pessoal da Pessine, Luiz, Pessine Imóveis, que adotou o Pedro e o grupo dele. E está nos... Patrocinando. Patrocinando, né? Os torneios que nós estamos indo na região toda. Certo? Escola dele, que é quem dá o treinamento e para quem luta, que é o Dom Bosco. E nosso secretário de esporte é a prefeitura, né? Que tem ajudado a gente também muito nesse esporte. Muito bem. E o que vocês dizem para as crianças que, porventura, nesse exato momento... Ah, eu quero ser que nem o Pedro um dia praticando o xadrez. Qual que é a orientação que você dá para essas crianças? Bom, eu primeiro tenho que saber se eles sabem o movimento das peças, que é... E tem que gostar também, né, Pedro? Você tem que passar por várias etapas. Primeiro, o movimento das peças... Conhecer a movimentação de cada uma, né? Na verdade. Conhecer um pouquinho de regra, né? Aprender quem tem que defender e atacar os dois lados. Tá certo. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é... Se você tem vontade, se você quer aprender, procure um professor, né, que... Perfeito. O local para aprender e tal. E também, não desista no começo, porque ele, por exemplo, no começo do ano, ele participou de um campeonato paulista. Entendi. E perdeu todas. Só ganhou uma, né? Quer dizer, a perseverança também é muito importante. Exatamente. Não desista dos seus sonhos. Lógico. Não é na primeira vez que você vai participar que você vai conseguir... Conseguir já ganhar de alguém. E ele continuou estudando, ele continuou treinando. Então, é como qualquer esporte. Treine. Vai atrás do seu conhecimento. Procure pessoas que possam te orientar bem, né? E com certeza você também será um campeão. Beleza. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Muito bem. Eu quero agradecer aqui a presença da Patrícia e do Eduardo, que são os pais do Pedro Emane Estirante. É isso mesmo, né? A pronúncia, né? A gente tem que treinar um pouquinho para falar o nome de vocês, que é um pouco difícil. É o famoso quebra-língua, viu? Parabéns pelo seu trabalho e que você volte mais vezes aqui trazendo troféus para que a gente possa divulgar para os nossos ouvintes. Tá bom, Pedro? Um abraço para você e até a próxima. Até. Tá aí. São 11 horas e 19 minutos. Vamos para o intervalo e a gente volta já para a sequência.